Estavam com saudades de mim? Então eu estou aqui! Pessoal, hoje eu vou estar falando com vocês de óculos escuros. Devido a um probleminha que eu estou aqui no olho, mas o que importa é o que vai sair daqui, porque o que sai daqui é só conteúdo bom. Eita caralho! Peraí, Bob. E hoje eu vim trazer uma solução. Chama todo mundo que está desempregado agora. E você fica quieto, moleque. Senta aí. Senta aí, moleque. Senta aí. Veja como é o obediente. Olha lá, sentou. Chama todo mundo que está desempregado agora. Não começa a morder. Senta. Porque hoje eu vou trazer uma solução para acabar com o desemprego no Brasil. Caralho, meu irmão. Senta aí, miséria. Gente, eu estou desenvolvendo um aplicativo. Está quase pronto. Já está na fase de teste. Que vai gerar emprego, renda, por Brasil. O lançamento vai ser especificamente para homens. Felizmente, as mulheres, depois eu posso pensar em algo. A empresa vai se chamar, o aplicativo vai se chamar Toblândia. Então, todos vocês, homens que estão desempregados, pais de família ou não, que precisam de um emprego, eu trouxe a solução. Atenção, Bolsonaro. Olha a solução aqui. Paulo Guedes não trouxe a solução. Já estou trazendo a solução para o Brasil. O nome da solução para acabar com o desemprego no Brasil é Toblândia. Toblândia. O que significa Toblândia? Vocês estão se perguntando aí. Toblândia. Gente, é um parque de diversão. O aplicativo vai ser a diversão. Hoje o mundo está colorido. O mundo está colorido. O Brasil está aí, abrindo as portas. E por que também você não utilizar algo que você nem utiliza tanto para ganhar dinheiro? Vai acabar com a fome. O Toblândia chegou para isso. Você vai usar o seu para ganhar dinheiro, meu amigo. Vai ficar rico. Vai mudar de vida. Desemprego jamais. O Toblândia é o seguinte, cara. O Toblândia é um aplicativo simples. O cadastro vai ser gratuito. Então os homens, por favor, gente, vão para a academia, vão tirar aquela gordurinha. Apesar que tem algumas pessoas que gostam. O Toblândia, como o próprio nome já diz. Lândia vem de Disneylandia. Diversão. E o Tob é do Toba mesmo. Então você vai dar seu Toba através do aplicativo. Você vai trabalhar em casa. Home Office. Você vai atender o cliente a partir que a solicitação chegar. Se a solicitação chegou no aplicativo, você vai na casa do cliente. Tem o Uber à sua disposição. Você vai dar seu Toba até mesmo em casa. E você vai ganhar dinheiro com isso. Agora, claro, vai ser... Não vai ser um aplicativo com uma ação. Não vai ser um aplicativo que vai ser cadastrado em qualquer pessoa. Vai ter que ter o perfil. Ter o limite de idade. O mínimo é 18 anos. Claro, para a gente não infringir a lei. A lei trabalhista. O máximo de 55 anos. Então, o mínimo é de 18 anos. O máximo é de 55 anos. Aí os usuários vão entrar no sistema, no Toblandia. E vai escolher o colaborador que mais se encaixa para ele. Simples, fácil. Então, selecionou. Vai chegar a informação no seu celular. Você foi escolhido. Prepare o Tobinha. Pronto. Olha os benefícios que a Toblandia vai lhe dar. Vamos lá. Primeiro benefício da Toblandia. Você vai ganhar o Kit Hipogós. Você vai ganhar também o Kit Vaselina. Olha aí. Olha a facilidade. Vai passar a vaselina lá. Você não vai sentir nada, pai. E melhor ainda, você vai ganhar uma reconstrução Tobiana a cada seis meses. Depois de seis meses, sua Tobia vai estar novinho. Como se tivesse cabaço. Fala. E aí eu pergunto a você. Qual empresa no mundo que dá essas vantagens para você? Fica desempregado quem quiser, meu filho. Porque o Toblandia chegou. A gente vai acabar com o desemprego no Brasil. Vamos repetir. Vai vocês, ó. Kit Poplós. O Kit Vaselina. E a cada seis meses, reconstrução Tobiana. Além do plano de saúde, que é top. Muito bom. A aposentadoria a gente garante, gente. A cada dez anos de serviço prestado. Na Toblandia, você já está aposentado. Independente de reforma trabalhista, dez anos de contribuição de uso na Toblandia, você está aposentado. Até porque depois de dez anos, não presta mais para nada. Galera, você que se interessou, eu sei que você se interessou em casa. Deixa seu comentário aqui na descrição do vídeo. Se você conhece alguém que está desempregado, ou que tem um perfil, que se encaixa aqui no Toblandia. Manda esse vídeo para ele. Ele vai gostar. Marca ele. Compartilha o vídeo lá no WhatsApp, no grupo. O que não vale é ficar desempregado. Aproveita o que você tem e ganhe dinheiro. Toblandia é sim, pai. Se inscreva no canal, aproveitando. E deixa o like. E manda esse vídeo para todo mundo. Fui. E manda esse vídeo para todo mundo.